E aí galera, meu nome é Alan Saito, vocês estão no canal Sansei Sincero e nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre 10 fatos e curiosidades das Olimpíadas de Tóquio 2020 que acontecerão em 2021. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Se gostarem do vídeo, deixe um joinha pra gente. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Os Jogos Olímpicos de Tóquio era para ter sido realizado em 2020, porém, por conta da pandemia, foi adiado para 2021. Mesmo assim, a marca do evento, o nome do evento, continua sendo Tóquio 2020. As lembranças, as roupas, os gráficos de televisão, inclusive as medalhas, levam esse logotipo Tóquio 2020. Para evitar a propagação do coronavírus, todos os atletas serão proibidos de usar transporte público e visitar lugares públicos sem prévio consentimento dos organizadores do evento. A Olimpíada de Tóquio terá a participação de mais de 11 mil atletas de mais de 200 países. O Estádio Nacional de Tóquio, que foi utilizado nas Olimpíadas 64, foi totalmente reformado e vai ser o palco principal das Olimpíadas 2020. O Centro Aquático foi a última instalação entregue aos atletas. É uma estrutura permanente e custou mais de 2,6 bilhões de reais. A Vila Olímpica possui mais de 18 mil camas e, acreditem, feitas de papelão. Segundo os organizadores do evento, esse material é mais resistente que a madeira e contribui para o plano de redução de gastos dos Jogos. Dois esportes radicais farão sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Skate e o Surf. E nessas duas modalidades, o Brasil tem grandes chances de subir ao pódio. Ao todo, os Jogos de Tóquio terão 33 esportes, 50 modalidades e 339 eventos que distribuem medalhas. O Comitê Olímpico do Brasil, o COBE, estima que a delegação brasileira será de 270 a 300 atletas. E o Brasil já tem cerca de 200 vagas garantidas nos Jogos. Os Jogos Olímpicos nunca foram adiados. Já houve o cancelamento por conta das duas guerras mundiais, que aconteceu em Berlim, 1916, Tóquio, 1940 e Londres, 1944. Então, esse adiamento é inédito para as Olimpíadas. O nome da mascote dos Jogos é Mirai Toa. Na verdade, eu nem sei se estou pronunciando corretamente. Mirai significa futuro. Toa, eternidade. O criador da mascote Mirai Toa é o artista japonês Ryu Taniguchi. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se gostaram do vídeo, deixe um joinha para a gente. E vai aparecer alguns vídeos relacionados à cultura japonesa. Muito obrigado a todos e fui!